Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o atacante Hulk ganha as manchetes. Ele afirmou que não vai renovar com o seu clube lá da China e o Palmeiras voltou a mostrar interesse, especialmente depois da saída do Dudu. Bom reforço para 2021! Chega mais é o assunto desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo ao meu canal, inscreva-se e vamos juntos! Não é de hoje que uma possível vinda do atacante Hulk para defender o Palmeiras ganha as manchetes e acaba mexendo com a torcida palmeirense. Ele já inclusive se fez presente no Allianz Parque, assistiu a vitória do Palmeiras sobre o Mirassol no Campeonato Paulista início desse ano, chegou a solicitar ao seu clube na China que durante a pandemia ele pudesse treinar na academia de futebol, já se declarou palmeirense, tem um parceiro, um amigo que é o coordenador das bases, das categorias de base do Palmeiras, o João Paulo Sampaio, que inclusive trabalhou com ele no Vitória, tem uma relação muito forte entre os dois, o que facilitaria um entendimento, uma negociação. Tudo isso já havia gerado muita especulação no início dessa temporada, mas todos sabiam que o Hulk precisava voltar para o seu clube lá na China, inclusive a China, pelas notícias, acabou se afastando da pandemia antes do que o Brasil, o Brasil recebeu ela depois e a China foi abrindo aos poucos com a retomada das competições e tudo mais e a situação ficou pior aqui no nosso país. E esses jogadores brasileiros que atuam por lá, alguns conseguiram voltar para o país e ficar por lá. Só que o Hulk tem contrato até 31 de dezembro deste ano e havia uma possibilidade de renovação. E ele acabou de avisar que não vai renovar. E claro, está ouvindo todas as propostas, né? Que não apenas são do futebol brasileiro, mas como de outros clubes lá da China e até mesmo no mercado da Europa. Obviamente não um grande clube, ele já tem 33 anos, inclusive faz 34 nesse mês. Já é um jogador experiente, rodado, enfim, mas ainda assim tem um valor de mercado que pode ser considerado. É um atacante ainda muito forte fisicamente, que faz muitos gols, foi muito bem por onde passou, na Rússia, na China, em Portugal, enfim. E na seleção brasileira, não pegou lá uma grande fase da nossa seleção, mas enfim, ainda assim é um grande jogador para o nível do futebol brasileiro. Mas eu pergunto para você, né, torcedor, se você acha que vale a pena o investimento, porque ele provavelmente não será baixo. Até o encerramento desse contrato, o Hulk figura na lista dos 20 jogadores mais pagos no mundo. O salário dele gira em torno de 23 a 24 milhões de euros por temporada. A grosso modo, né, se fossem 24, você calcula como 2 milhões de euros por mês. Com o euro a 6 reais e pouquinho, a grosso modo, 12 milhões de reais a cada 30 dias. É um salário completamente inviável para os padrões do futebol brasileiro. Inclusive foi onde o Palmeiras esbarrou naquela possível especulação no início do ano. Quando o clube não havia contratado ninguém, o Wanderlei Luxemburgo recém-chegado e se falava num reforço pontual, o Hulk foi apontado como uma possibilidade. Até pela relação dele com o João Paulo Sampaio, por ele se declarar torcedor do Palmeiras desde sempre. Ele é palmeirense, já declarou a vontade de vestir a camisa do clube, mas vai precisar se adequar aos padrões. Evidentemente o Palmeiras não vai pagar um salário nem perto disso. Mas como ele está encerrando o contrato e não quer ficar na China, e vamos combinar que já deve ter feito um pé de meia, já deve ter... não deve estar muito preocupado em relações financeiras, a gente não se mete na vida de... cada um tem os seus compromissos e tudo mais, e ele ganha aquilo que merece, aquilo que pagam para ele, mas ele também sabe que aos 34 anos, ao voltar para o Brasil, ele teria que reduzir um pouco. Mesmo em um clube da Europa, em outros mercados, a China paga algo que nenhum clube do mundo paga, nenhum país do mundo paga, melhor dizendo. Então, o Hulk se adequando pela vontade dele, pelo interesse dele em voltar para o Brasil, em defender o seu time do coração, eu acho que a coisa pode acontecer. Mas, realmente, vai ter que haver uma negociação aí. E por que o Palmeiras voltou a mostrar interesse? É fácil, né? Primeiro, porque já havia uma conversa inicial, já havia uma relação estreita. Segundo, porque o clube acaba de perder o seu principal jogador, o seu ídolo dos últimos cinco anos, o maior artilheiro do século XXI, o artilheiro do Allianz Parque, o cara que está no coração dos palmeirenses e que está saindo para jogar por um ano de empréstimo no Aldo Raio do Catar, que é o Dudu, que depois desse um ano de empréstimo pode ficar lá por mais tempo, enfim, o Palmeiras está perdendo o Dudu. Dudu, inclusive, está viajando para fazer exames médicos lá com a equipe do Catar. E o Rony? O Rony é esse ano que se resolve, né? Pode até haver um efeito suspensivo, alguma medida judicial para que o jogador volte a atuar por algum momento, até um novo julgamento, enfim, mas a punição da FIFA envolve quatro meses. Em novembro, na pior das hipóteses, o Rony estaria de volta. Essa situação toda é para janeiro de 2021, quando o Hulk desembarcaria por aqui. Mas o Palmeiras sabe que essa temporada abreviada, inclusive com o calendário avançando 2021, não seria tão ruim você ter que esperar alguns meses para contar com um atacante desse quilate. Que, como eu disse, pelo nível do futebol brasileiro, a gente sabe que alguns caras que são ótimos jogadores, mas não têm uma excelência em nível internacional, eles chegam aqui e arrebentam. E acho que o Hulk pode ser esse cara, apesar de 33 para 34 anos, como a gente falou. É um cara que sabe usar muito bem o corpo, é um cara que tem um chute muito forte, é um cara que se movimenta, apesar da complexão física que tem, e acho que pode ser muito bem utilizado, até pela experiência, pela rodagem, pela representatividade. É aquele cara que você vê no time, que sabe que o cara vai ser decisivo, que vai fazer a diferença em relação aos adversários, que vai aumentar o patamar do seu elenco. Tudo isso o Hulk pode significar. A gente especulou aqui alguns nomes que o Palmeiras pudesse ir no mercado para trazer e substituir o Dudu, e você falou em Douglas Costa, Felipe Coutinho, jogadores que estariam no mercado. Esses caras estão em outro nível internacional, até pela idade, são mais jovens. O Hulk, eu acho que se adapta a todo esse cenário. Exatamente pela vontade dele por estar saindo da China, pelo momento que a gente está vivendo, às vezes o cara quer voltar para a sua terra, e eu acho que pode dar jogo, mas a gente vai ter que esperar. O fato é que o Palmeiras está monitorando, ele diz que tem outras propostas, diz que está chovendo propostas. O cara dá uma valorizada, mas a gente sabe que sim, ele tem mercado. E o fato é que o Palmeiras vai tentar amarrar para que a partir de janeiro, já que ele precisa cumprir o seu contrato até dezembro, o Hulk desembarque por aqui. Quero saber de você. Bom reforço, torcedor palmeirense? Ele substitui a altura, o ídolo Dudu, ou pelo menos uma reposição técnica no time, na ausência de um atacante? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!